Fala pessoal, eu sou o Marco do IntoxiAnime e esse é mais um Impressões Semanais, onde eu vou falar de ReZero, episódio 15. Esse episódio foi bem tenso, mais tenso do anime até agora de longe. O diretor passou muito bem essa parte, você sente aquele clima de suspense e terror no episódio o tempo inteiro. Teve um bando de cenas fortes também, cenas emocionantes, teve de tudo nesse episódio, incluindo vários mistérios, eu não entendi um bando de coisas que aconteceram ali. Principalmente aquele final, que diabos de sombra era aquela? Depois que eu comentei isso, eu geralmente comento um pouco do episódio no Twitter, o pessoal que já leu o original ou então pegou spoiler, começou a falar pra mim o que era. Colocaram até uma imagem comparando aquela sombra lá com um outro negócio. Eu não vou falar o que é aqui, porque senão o pessoal ia reclamar que eu tô dando spoiler e tal. Então, depois dos créditos, no final do vídeo, eu vou deixar a imagem comparando essa cena que o cara me passou, porque aí vocês podem notar quem era aquela criatura. Eu também não entendi aquela cena da primeira morte dele no episódio. Ele encostou na parede, foi congelado, alguém congelou ele. Eu fiquei meio perdido ali com o que aconteceu exatamente. No final, deu pra entender que foi aquela criatura que arrancou o pescoço dele. A cena é muito legal até. Eles colocam os créditos e começam uma música com ele sem cabeça e só vindo mais neve congelando tudo. Aquela cena lá ficou muito inspirada na parte do diretor. Algumas pessoas acharam a cena exagerada, mas eu achei muito inspirada a cena. Eu não esperava aquele negócio, eu fiquei com aquela cara de cacete, eles vão deixar a cena assim, passando os créditos. E deixaram só depois que mostram ele voltando de novo. Tem um negócio que eu não gostei nesse episódio, foi o protagonista... ele tá muito bipolar. No episódio anterior ele tava neurótico e nesse episódio ele fica catatônico. Ele fica naquela forma lá, ele nem se mexe, falam com ele, parece um mongoloide. Do nada. Tudo bem que ele passou por todo aquele negócio, viu um bando de gente morta que ele gosta, mas isso não é desculpa pra ficar catatônico. Aí é um pouco exagerada a reação dele. E agora ele acabou o episódio com uma cara de psicopata raivoso. Então tá difícil entender essas mudanças de personalidade bruscas do protagonista. A cada episódio ele tá com uma personalidade diferente, isso não é bem escrito. Só que depois comentaram comigo no Twitter até de novo, que ele na verdade não tava catatônico. Ele tava fingindo que estava catatônico. Só que isso não foi bem trabalhado no episódio. Quando você quer fazer um negócio desse, você mostra o personagem pensando. Ah, vou ficar catatônico porque aí resolve meus problemas e tal. Ele ficou catatônico daquele jeito, ele tava fingindo que virou mongoloide e tal, pra levarem ele até a Emília. Era a solução pro problema dele que ele inventou. Só que durante o episódio ele é capturado, ele continua se fingindo idiota pra ver se soltam ele aparentemente ou não. Até que ele vê a Rin morrer, não aguenta e volta ao normal. Aí fica furioso lá no final. Só que a cena não foi bem trabalhada no geral. Ele pareceu realmente que virou um mongoloide depois daquela cena de ver a morte deles. Então, faltou um trabalho melhor da direção pra deixar mais clara a cena. Mas tudo bem, beleza. O diretor não se saiu muito bem nessa parte. Ele compensou em outras. A parte da Ren, por exemplo, ficou sensacional. Não tem como não gostar da Ren nesse episódio. O pessoal que gostava de Emília provavelmente deve estar torcendo pra Ren a partir de agora. Porque a cena dela se arrastando no final foi sensacional. Foi muito emocionante a cena. Deve ter um bando de gente que chorou pra caramba naquele final dela morrendo. Tudo bem que a morte em ReZero continua não afetando muito a gente. Porque a gente sabe que o protagonista pode voltar no tempo e resolver o problema. Isso é até um dos negócios que eu peguei no pé no episódio passado. Eu comentei disso. Eu ainda espero que alguma coisa nesses loops seja permanente. Pra não ficar esse negócio de sempre. Ah, não importa a merda que dê. Pode consertar no próximo loop. Esse negócio estraga um pouco a tensão dos episódios. Vai chegar em um ponto que você não se importa mais. Porque não importa o que aconteça. O protagonista vai no episódio seguinte e conserta. Mas fora isso, que eu tô esperando que mais pra frente aconteça alguma coisa mais séria e não dê pra voltar. Eu gostei do episódio. Foi um excelente episódio na parte da tensão. Só o protagonista que tá faltando um trabalho melhor da personalidade dele. Mas fora essa parte do protagonista que não foi muito bem trabalhada. Foi um ótimo episódio. Passou a tensão que eu tava querendo há um tempão em Rio Zero. E as cenas foram fortíssimas. Aquela dele perdendo a cabeça e deixam passando os créditos. Eu achei excelente. Até pelo mistério de que criatura era aquela. E de que filha ela tava falando. E por que matou o protagonista. Não deu pra entender nada ali. Isso foi muito bom. Porque deixaram realmente como mistério. Se não quisessem deixar como mistério, não teriam nublado de quem era aquela criatura. Você vê que eles deixaram só como se fosse uma sombra ali. Pra deixar realmente você curioso. Em que diabos é aquilo. Nesse sentido, o episódio foi excelente. Deixou cheio de dúvidas. Mas aparentemente são dúvidas que devem responder no futuro. Só faltou, como eu falei, um trabalho melhor da personalidade do protagonista. Que tá parecendo que muda de personalidade a cada episódio. Tá bem instável isso. Mas dizem que vai ser trabalhado esse negócio mais pra frente da personalidade do protagonista. Vamos explicar o passado dele. Eu espero que façam isso antes que o anime acabe. Porque por enquanto a gente não tem nada do Subaru. Ele é um livro em branco. Como é que era a vida dele antes dali? Ele nunca pensa nisso. Eu acho até estranho. Tudo bem ele ficar feliz de ir praquele mundo. Ele não gostava da vida dele. Beleza. Mas ele nunca pensa na vida dele. A gente não tem dado nenhum. Isso é até incômodo. Porque a gente não tem como entender as mudanças de personalidade do protagonista. As ações dele. Sem um passado que molde ele um pouco. Se a gente visse um flashback mostrando que ele tinha problemas psicológicos no passado. Ou que o psicológico dele não era muito forte. Ele era facilmente afetado. Já ajudaria bastante. Ficaria mais compreensiva as atitudes dele desde o episódio 13. Mas por enquanto não mostraram nada. A gente tem que ficar chutando que... Ah, talvez ele tenha um passado traumático. Talvez ele tivesse problemas psicológicos com a família. Talvez, talvez, talvez não resolve. Tem que mostrar alguma coisa. Eu espero que até o episódio final deem uma explicada melhor no passado desse personagem. Mas fora isso... Ah não, faltou um negócio que eu não comentei. O vilão. Cara, eu não gostei do vilão. Ele é esquizofrênico. Eu não gosto desses vilões exagerados e tal. Eu fico mais rindo deles do que achando um cara realmente perigoso ou algo do gênero. O cara é completamente lunático. Se contorce todo. É aquele vilão bem cartunístico. Que faz careta direto. Desse negócio eu não gostei. Como eu disse, eu gostei do episódio como um todo. Mas teve esse aspecto do protagonista que não ficou tão bem trabalhado pela direção. E teve esse vilão que, caramba, é um palhaço praticamente. Fica fazendo só careta e tal. Ele serviu pra motivar o protagonista a querer vingança e tudo mais. A mudar no próximo loop. Mas fora isso, eu achei um vilão bem fraquinho. Agora, tem que esperar pra ver o que vai acontecer no próximo episódio. Deve estar todo mundo curioso pra caramba. Os japoneses também. Devem ir até atrás do material original, eu suponho. Pra descobrir que diabos acontece a partir de agora. Mas a gente que tá aqui no Brasil vai ter que esperar. Ou então procurar spoiler. Mas eu não gosto muito de procurar spoiler. Eu gosto de ser surpreendido. E o spoiler estraga essa parte. Vale elogiar a trilha sonora também, que eu tava reclamando nos episódios anteriores. Mas nesse episódio, a parte da tensão, a trilha sonora conseguiu passar muito bem. Então, não tem nada que reclamar dela nesse episódio. Ainda tá faltando uma trilha sonora que empolgue mais nas cenas de ação. Mas nessas cenas de suspense, essa que eles colocaram nesse episódio, funcionou muito bem. E é isso. Eu acho que eu comentei todas as cenas mais relevantes do episódio. Se eu esqueci alguma coisa, comentem aí. E vale avisar que o Resil agora vai entrar permanentemente por impressões semanais. Eu vou comentar aí toda segunda-feira. Então vocês não precisam mais ficar pedindo toda semana pra eu comentar. Só que eu não sei se eu vou pegar um outro anime essa temporada, que começou agora, temporada de julho. Porque ficaria meio pesado, eu acho, comentar dois animes semanalmente. Talvez eu pegue, eu não tô garantindo que eu não vou pegar. Mas por enquanto, eu só garanto o Resil semanalmente. E é isso. A gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá um like. E até a próxima. E aí 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 Obrigado.